E aí, o fato de você ser vigilante pode trazer algum benefício para você na hora de prestar algum concurso público na área de segurança? Fique ligado, Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Estrutora Ediland Soares, IESP, canal Vigilante QAP. Hoje eu vim aqui responder as perguntas que foram feitas no Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram e quer participar aqui dessas perguntas e respostas, quer fazer a sua pergunta e que tenha ela respondida aqui no vídeo, aqui embaixo está o nosso Instagram. Tem o meu Instagram pessoal e tem o Instagram, arroba Vigilante QAP oficial, tem assuntos exclusivamente relacionados à segurança privada. O meu pessoal, ele é pessoal, eu posto coisas do dia a dia, dou várias dicas também de empreendedorismo, outras áreas, e você quer acompanhar, acompanha lá que vai valer muito a pena. E no Instagram do Vigilante QAP, eu falo para vocês fazerem suas perguntas lá, que depois eu transformo em vídeo e respondo aqui, beleza? Mas olha só, antes de mais nada, eu quero dizer para você que estou liberando aqui o link dos nossos e-books. Você vai receber mais de um e-book e uma surpresa especial, que é um desconto na loja Vigilante QAP. Se você quiser fazer suas compras da área de segurança privada, você vai entrar na loja Vigilante QAP.com.br, vai usar o seu cupom de desconto e vai ter o seu desconto no final de suas compras. Mas além do desconto, você vai receber mais dois e-books super especiais. Um deles é 20 dicas de como ser um Vigilante de Sucesso. Entre essas dicas, tem uma dica especial que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. E tem o e-book Segurança Privada Direito. O Vigilante tem que entender de lei, tem que saber aquelas leis ali, né? Que é do dia a dia do trabalho dele. Então, eu separei nesse e-book as leis que todo Vigilante precisa saber. Então, está aqui abaixo. Você vai baixar o seu e-book, entrando nesse link aqui. Num único e-mail, eu vou mandar para você os dois e-books. E o desconto super especial na loja Vigilante QAP. Para você comprar sua carteira personalizada, seu cotulano, seu boné, sua camisa, descolta armada, segurança privada. Tem camisas personalizadas lá para a área de segurança privada. Então, entre aqui no link que está abaixo. Baixe o seu e-book e receba o seu desconto e receba os seus e-books. Esses brindes são para você que me acompanha aqui no canal, beleza? Então, vamos responder a primeira pergunta aqui. Quem fez foi a Tamir Souza. Como saber se realmente foi para o cadastro da empresa ou recusado por eles? Bem, Tamir Souza, eu entendo que nessa pergunta você quer saber como que você vai saber se o seu cadastro foi aceito pela empresa. Bem, se você fez uma entrevista, foi chamado para a entrevista, após a entrevista, a maioria das empresas, elas ligam para você, te informando se você foi aprovado ou não. O correto é informar para você não ficar criando expectativa. Mas, infelizmente, muitas empresas, né, elas ali, às vezes, tem vários candidatos, elas escolhem um ou outro, até gostou de você, mas você não se encaixou naquele momento, naquela vaga ali e muitas empresas, infelizmente, não te informam. Como é que você vai saber disso? Não tem como saber, infelizmente. Por isso que eu falo, não fique esperando empresa te chamar. Você vai para a guerra, né, entrar no mercado de trabalho é uma guerra, é matar um leão por dia. Você vai disputar com várias pessoas, você tem que se preparar bem, o seu currículo é o seu melhor e aprovado. Então, você não fica esperando. Você coloca os seus currículos, uma empresa chamou, você vai lá e faz o processo. Outra empresa chamou, você vai lá e faz o processo. Poxa, eu estou no processo dessa aqui, mas aquela lá é melhor, eu estou com medo daquela lá me chamar e eu estar agarrado aqui. É melhor você pegar o que aprovar primeiro. Não fique preso com a empresa. Se ela não te informar, não tem como você saber que você reprovou, certo? Mas a maioria das empresas costumam informar. O RH já tem essa parte como ética profissional deles, eles informam. Agora, quando a empresa faz direto com o operacional, muitas vezes o operacional está com tanta coisa na cabeça, nem lembra ou muitas vezes não quer ligamento para você, para te informar. Beleza? A próxima pergunta é do Gui185. Como eu faço para fazer o curso de porteiro? O Gui, o seguinte, vou deixar aqui no cardzinho o link para você ter acesso a todos os nossos cursos. Lá nós temos o curso de agente, portaria e guarda patrimonial. Temos o curso de supervisores de segurança, vários outros cursos. Os cursos são online, você estuda no conforto da sua casa, no seu computador, tablet ou celular, onde você estiver, desde que você tenha conexão com a internet. São vídeo-aulas, após o curso você recebe o seu certificado gratuitamente. Gratuitamente também tem o material didático, o material de apoio, que você vai fazer acompanhamento das aulas. Então, além do cardzinho aqui em cima, vou deixar aqui abaixo o link na descrição para você entrar lá e conhecer todos os cursos. Você vai entrar no link, vai ter lá todos os cursos que nós temos. Se você quer o curso de agente portaria, você clica em saiba mais, você vai pegar e ver toda a proposta do curso, tudo o que ele te oferece. E lá vai ter um botão para você se inscrever. Você vai clicar nesse botão, você vai para uma página onde você vai preencher um cadastro e você vai escolher a sua forma de pagamento. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou pagar também em uma única vez no boleto. Então, o link está aqui na descrição. Não só desse curso, como todos os nossos cursos. São cursos excelentes que vão potencializar o seu currículo, aumentar a sua chance no mercado de trabalho. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é Fran Keap Ribeiro. Eu, como vigilante, tenho vantagem em fazer concurso para a guarda ou não? Bem, Fran, eu acredito que você está falando aqui, se você tem vantagem para fazer um concurso para a guarda municipal. E eu vou falar para você, tem vantagem sim. Isso vai depender também do edital. Tem edital que conta como ponto você já ter trabalhado na área de segurança privada, você ter cursos na área de segurança privada, isso conta muito. Agora, depende do edital. E por que eles fazem isso? Porque assim como a empresa privada, que quer o melhor que o mercado pode oferecer, que eles vão lá e escolhem, eles querem o melhor também para o serviço público. E só que o serviço público tem aquele problema de recrutar muitas pessoas, aqueles que não têm nada a ver com segurança privada, que ele quer apenas um cargo público. E todos sabem, as pessoas que são envolvidas com segurança privada, principalmente as pessoas que estão por trás desse concurso, sabem que para trabalhar na área de segurança, você tem que pelo menos gostar dessa área de segurança. Eles querem evitar aquelas pessoas que não têm nada a ver com a área de segurança, aquelas pessoas que querem apenas o serviço público e colocar pessoas realmente que estão envolvidas. Por isso que muitos editais, eles colocam ali que se você tiver um curso na área de segurança, você tiver um curso superior voltado para a área de segurança, você tiver cursos na área de segurança, isso vai contar pontos para você. Isso aí é para fazer você, que é da área de segurança, alavancar mais do que aquele que nunca trabalhou com segurança, que quer apenas um cargo público. Eles têm o mesmo interesse que as empresas privadas têm. Eles querem o melhor. Por isso que é muito bom você investir no seu currículo, não só ficar focado em fazer o curso de vigilante e entrar para a área de segurança. Eu mesmo fui chamado para trabalhar como agente penitenciário devido aos cursos que eu tenho na área de segurança privada. Não era um concurso público, era para uma carga de... Aqui é chamado de DT, designação temporária. E ali os meus cursos contaram pontos e eu consegui pontos para me ser chamado. Fui chamado, mas decidi não ir devido a outras coisas, outros negócios que eu estava mexendo, não achei vantagem para mim no momento. Mas você está vendo como é que é bom você ir fazer cursos na área de segurança, aumentar o seu conhecimento na área de segurança privada e não ficar somente ali com o seu curso básico de vigilante esperando arrumar um posto para você trabalhar. Faça cursos na área de segurança privada, também além de vigilante, faça curso superior também, faça cursos voltados exclusivamente para a área de segurança privada, que isso vai ser vantagem para você, na hora de você estar trabalhando, você ter mais conhecimento, você ter mais confiança nas atitudes que você vai ter que tomar, mas também na hora de você fazer um concurso público com a guarda municipal, ou até minha página de penitenciário, isso conta ponto para você e você sair na frente por ter conhecimento já na área de segurança, entenderam aqui? Então se você quer melhorar o seu currículo, você quer aumentar o seu conhecimento na área de segurança privada, quer fazer vários cursos de forma que você não vai gastar tanto, eu vou deixar aqui nossos cursos online do Instituto de Segurança Privada, o link está aqui na descrição, vai ser um prazer muito grande ter você como meu aluno, eu te espero lá na sala de aula, ok? Então peço a você que não esqueça de dar o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito aqui, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho